Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas e em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe é um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com, porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia Noite. E é a partir desse vídeo aqui que começamos a saga de vídeos longos do nosso Halloween. week. Pois é. E eu não tenho certeza se os próximos quatro vão ter mais de uma hora, mas com certeza pelo menos três irão. Então já pega aí sua pipoquinha, seu refrigerante, sua água, seu chá, qualquer coisa ou aproveita, amiga, para limpar aquela casa assim daquele jeito e lavar sua louça podre que está aí na pia uma semana. Essa semana é um momento certíssimo para isso. Mas eu já estou falando demais, então chega a joar blá e vamos para o caso de hoje. Como nós sabemos, o Halloween é uma época incrível, principalmente nos locais que o celebram ativamente. Porém, no Halloween de 1992, as coisas mudariam muito para os moradores da pequena cidade de Oil City, na Pensilvânia. Na época, a cidade tinha cerca de apenas 12 mil habitantes e ela recebeu esse nome por ter sido fundada muito perto dos campos de petróleo. Oil City fica localizada no condado de Venango, no norte da Pensilvânia, e com o tempo, com o fechamento das fábricas, a cidade foi perdendo toda aquela riqueza que chegou a ter um dia. Afinal, não se tinham mais oportunidades de emprego, fazendo com que muitas pessoas decidissem ir embora. Mas, para os que continuaram, eles tinham a certeza de uma comunidade unida e de um custo de vida muito mais acessível. Sabe aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, chegando ao ponto de ninguém trancar a porta? Então, Oil City era uma dessas cidades. Mas, infelizmente, tudo isso mudou após um crime terrível acontecer com uma criança de apenas 11 anos de idade, chamada Shona. Então, vamos lá. Shona Melinda Ho nasceu no dia 11 de julho de 1981 e ela morava com a sua mãe, chamada Lucy Brown, e o seu padrasto, chamado John. E assim como qualquer criança, Shona era completamente apaixonada pelo Halloween. O que todos nós aqui entendemos muito bem. Para ela, aquela era a melhor época do ano e no Halloween de 1992, ela decidiu fazer a sua própria fantasia para uma festa que aconteceria no dia 27 de outubro. Então, na manhã do dia 27, que era uma terça-feira, a família acordou normalmente e começaram seus preparativos para o resto do dia. Como aquele já era o dia da festa, Shona estava muito animada e simplesmente não conseguia falar em outra coisa. Pela tarde, Shona iria para a escola, que era 7th Street Elementary, e após a aula acabar, ela iria para o asilo local, onde se juntaria com o seu grupo de escoteiras para cantar para os idosos. E isso, particularmente, era uma coisa que ela adorava. Ela já participava ali do coral e do grupo das escoteiras há um certo tempo, e a sua parte favorita era exatamente cantar para os idosos. E eu acho que isso mostra muito bem a sua personalidade, que ela era uma criança extremamente gentil, amorosa e feliz. E por fim, de lá, ela iria para a primeira igreja metodista livre, que era o local onde iria acontecer a tão esperada festa de Halloween. Como eu falei, nesse ano, Shona decidiu fazer a sua própria fantasia, e como seus pais não tinham como investir em algo mais elaborado, ela foi lá e fez, e a sua fantasia era de ginasta. Então, ela colocou seu colão turquesa por baixo das roupas que estava usando, já que não teria como passar em casa para se trocar antes de ir para a festa. Como não teria ninguém para buscá-la, a sua mãe lhe disse que iria arranjar uma carona para ela, para que ela não voltasse sozinha. Na época, a família morava no bloco 400 da West 4th Street, que ficava localizada em uma das áreas mais pobres da cidade. Mas isso não fazia com que essa área fosse uma área perigosa. De acordo com todos os moradores, todo mundo confiava em todo mundo, ao ponto de nem trancarem as portas de casa, porque eles sabiam que nada iria acontecer, já que todo mundo se conhecia. E por conta disso, a própria Shona já estava mais do que acostumada a ir e voltar sozinha, sem problema nenhum. Principalmente porque o caminhão de casa até a escola era de apenas 16 minutos. Mas, como ela morria de medo do escuro, ela não iria fazer isso após a festa, porque, né, sozinha, assim, principalmente no Halloween, que as pessoas estão fantasiadas com coisas bem assustadoras. Não é todo mundo que vai de ginasta ou de princesa. Então, a sua mãe tinha combinado que iria arranjar alguém pra buscá-la, pra que ela não tivesse que passar por esse trauma. Depois disso, cada um seguiu seu caminho, sendo seus dois irmãos indo pra escola e seus pais indo para o trabalho. Só que, quando chegou a noite, Lucy, que sempre costumava ligar pra família pra ver se estava tudo bem, considerando que ela trabalhava em uma cidade vizinha chamada Franklin, em uma pizzaria, ela descobriu, ou melhor, ela foi informada por John que Shona ainda não tinha chegado. E foi só nesse momento que ela se lembrou que ela esqueceu totalmente de arranjar a carona que ela havia prometido à filha. Mas é aquela coisa, ela tinha ido pra uma festa na igreja, onde só tinham pessoas conhecidas, e por conta disso, Lucy não ficou tão preocupada assim. Outra coisa que lhe tranquilizou foi o fato de que a igreja ficava apenas 10 minutos de distância de sua casa, e boa parte do trajeto era apenas uma linha reta. Mas, infelizmente, os seus pais nunca mais veriam Shona viva. Enquanto isso, na festa, quando Shona percebeu que os seus pais não iriam lhe buscar, e que não, não tinha carona nenhuma, ela e a sua amiga chamada Joey decidiram ir juntas a pé. Mas, quando chegou em uma esquina onde Joey precisava entrar pra que ela chegasse em casa, ela até se ofereceu pra ir junto com Shona até a sua casa pra que ela não fosse sozinha, ou que ela fosse junto com ela até a casa dela, que no caso seria a casa de Joey, e que de lá o seu pai lhe deixaria em casa. Mas, Shona disse que não precisava, que tava tudo bem, que ela poderia ir sozinha sem problema nenhum, porque era uma caminhada muito curta, e era basicamente uma linha reta, e a esse ponto faltava apenas um quarteirão até que ela chegasse em casa. Mas, ela nunca chegou. Quando deu 8h30 da noite, e Shona ainda não tinha chegado em casa, John decidiu entrar no carro e sair procurando por ela. Primeiro, ele seguiu o caminho que acreditava que ela teria usado, já que era o mais fácil, mas como não a viu em lugar nenhum, ele pensou que tinha a possibilidade de que ela ainda estivesse esperando na igreja onde tinha acontecido a festa. Mas, ao chegar lá, não tinha mais ninguém, e o local já estava fechado. E tipo assim, Shona era uma criança muito obediente, mesmo que ela estivesse entrando na fase ali da pré-adolescência, e ela nunca seria o tipo de pessoa que iria sair sem avisar ninguém. Então, John decidiu dar mais uma volta pra ver se talvez ela tivesse feito um caminho diferente, mas mesmo assim, nada. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha esperanças, então ele achou que talvez enquanto ele estava na rua procurando por ela, ela já tivesse chegado em casa. Então, ele voltou pra lá, e infelizmente, ela não estava em lugar nenhum. E às 9h30, quando Lucy chegou em casa, os dois conversaram e chegaram à conclusão de que, talvez, a filha tivesse ido pra casa do seu pai biológico chamado Robert Hole, considerando que ele era bem ativo na vida dos filhos. Porém, ela não estava lá. E por último, Lucy ligou pra amiga de Shona, Joey, e foi nesse momento que ela descobriu que a filha tinha saído da festa e pretendia ir pra casa. Aí sim, o pânico foi instaurado, e às 10h da noite, Lucy entrou em contato com a polícia e relatou o desaparecimento da filha. Acontece que pouquíssimo tempo antes, tipo alguns minutos antes, a polícia tinha recebido um telefonema de um homem, onde ele relatava algo muito estranho. Esse homem se chamava Dan Payton, e de acordo com ele, enquanto caminhava pela rua Reed, ele viu uma menina que estava vestindo um colã e um short andando sozinha pela West First Street. Então, no momento em que ele a viu, ela estava passando exatamente pelo cruzamento entre as duas ruas, em frente a uma igreja. Nisso, Dan também percebeu que tinha um homem alto, magro e meio desleixado que estava usando a jaqueta do exército e um boné de beisebol, andando na mesma direção em que a menina, só que do lado oposto. E antes de seguir em frente, ele viu esse homem atravessando a rua, carregando a menina e correndo para uma esquina, onde segundos depois, ele ouviu um grito abafado. Na mesma hora, Dan correu atrás do homem misterioso para ver se ele conseguia descobrir o que tinha acontecido, mas antes de conseguir ver se a menina estava bem, ele viu um carro vermelho que parecia um sedã, correndo em alta velocidade. E de acordo com as características do veículo, ele achava que o carro era um Oldsmobile e disse que as placas eram da Pensilvânia. E no meio desse caos e desse desespero, ele começou a bater de porta em porta para conseguir pedir ajuda, considerando que naquela época não existia celular, então tinha que ser feita a ligação diretamente de um telefone fixo. E então, quando a mulher atendeu a porta, ele lhe contou tudo o que tinha acabado de presenciar e pediu que ela ligasse para a polícia o mais rápido possível. Como nesse momento em que ele fez a ligação, a polícia não tinha ainda nenhum relato de criança desaparecida, eles ficaram meio confusos, eles não sabiam se aquilo realmente era um sequestro ou ser apenas um pai correndo atrás da filha para que ela entrasse no carro. Mas assim que Lucy Brown relatou o desaparecimento de Shona e disse qual era o caminho que a filha teria pegado para chegar em casa, ficou muito claro que o que Dan Payton tinha visto era um sequestro real oficial. E foi aí que todo o pesadelo começou. Imediatamente, a polícia fez uma barreira na estrada que saía da cidade e informou a todas as delegacias ao redor para que elas também ficassem de olho em um possível sequestro. Enquanto isso, outros policiais começaram a andar pelas ruas da cidade à procura de Shona e quando a população viu toda aquela movimentação, rapidamente eles se juntaram às buscas. Na manhã seguinte, todo esse movimento continuou, as pessoas continuaram procurando por Shona e os policiais fizeram todo o percurso que ela teria feito para chegar em casa e começaram a bater de porta em porta, literalmente em todas as casas, para ver se alguém tinha visto mais alguma coisa. Mas a única pessoa que tinha visto alguma coisa, qualquer coisa, tinha sido Dan Payton. E isso, meus amigos, fez com que os olhos se virassem para ele e ele se tornasse o principal suspeito. Além disso, a polícia não tinha certeza se eles podiam confiar tanto assim no que ele estava falando, porque para eles era tipo só uma sensação, mas eles tinham essa sensação de que alguma coisa estava faltando. Apesar de que ele sempre contava a mesma história e ele realmente parecia estar muito interessado em ajudar na investigação. No dia seguinte, dia 29 de outubro, outro grupo de busca que foi liderado pelo tio de Shona, chamado Keith, decidiu ir até uma área arborizada que ficava logo no limite da cidade. Eles foram pela rua Big Egypt, em direção ao condado de Cranberry, antes de entrarem no parque Waltonia. Depois disso, eles foram até o condado de Rockland até chegar em um local mais isolado chamado Coulter Hole, que era usado para treino de natação e acampamento entre os pescadores, caçadores, etc. Quer dizer, pelo menos pelos adultos. Pelos adolescentes, aquele era o ponte ideal para festas regadas a álcool e substâncias ilícitas. O local é bem afastado, dentro da floresta, então realmente era um lugar perfeito, né, para o filme de terror acontecer. Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Fred, versão de Jason. É exatamente isso que acontece. Não sei porque as pessoas ainda fazem isso. Talvez hoje em dia não façam mais. Mas enfim. Então, quando o grupo chegou no local, eles foram vasculhando tudo até chegarem em uma ponte ferroviária que estava abandonada. E foi lá que Keith encontrou, embaixo da ponte, um pedaço de uma roupa de criança. E acontece que essa roupa era exatamente o colão turquesa que Shona estava usando na sua fantasia de ginasta para a festa de Halloween. Obviamente, o grupo chamou a polícia e, quando a polícia chegou no local, eles pediram que John Brown, o padrasto de Shona, fosse até lá para que ele pudesse fazer uma identificação. E, infelizmente, ele confirmou que aquela roupa era de Shona. Na mesma hora, a busca aumentou ainda mais naquela área, mas eles não encontraram mais nada. Com isso, os voluntários começaram a distribuir folhetos de criança desaparecida pela cidade, onde tinha uma foto de Shona e uma descrição que dizia que ela tinha 1,52m de altura, que pesava 35kg, tinha cabelos castanhos lisos, olhos azuis e uma cicatriz atrás da orelha direita e outra no meio da testa. Lucy Brown até apareceu no jornal local implorando que a sua filha fosse devolvida com segurança, mas as coisas ainda iam ficar muito piores. Por volta das 9 horas da manhã do dia 30 de outubro, um homem estava caminhando sobre a ponte ferroviária abandonada e, ao passar ao lado de um riacho, ele viu o corpo de uma criança deitado de bruços entre uma pedra e um tronco, com os pés parcialmente submersos na água. O corpo foi encontrado a apenas 457 metros do local onde o colando de Shona foi encontrado e a criança estava vestindo um short, meias até o joelho e uma camisa de manga curta que estava do avesso. E o mais bizarro de tudo isso é que, literalmente, no dia anterior, toda aquela área havia sido vasculhada, principalmente a área da ponte e embaixo da ponte, que era onde ficava o riacho, só que o corpo não estava lá no dia anterior. E agora, do nada, lá estava ele? Suspeito. Assim que a polícia chegou no local, eles teorizaram que o culpado teria colocado o corpo ali após as buscas, sabendo exatamente que o local não iria ser vasculhado novamente. E as pessoas que tiveram que identificar o corpo e o identificaram como sendo Shona foram seus tios, Keith e Claire. E após isso, eles tiveram que dar a terrível notícia para Lucy. John Brown chegou a dizer que, assim que ela atendeu o telefone e começou a chorar, ele sabia exatamente o que tinha acontecido. E ele até chegou a dizer o seguinte... Lucy começou a chorar e soltou um grito que nunca vou esquecer. É um desses gritos que atinge a sua alma. Você sabe o que é. Fala com algo muito primordial e é o grito de uma mãe perdendo um filho. Absolutamente devastador. Imediatamente, as autoridades isolaram toda a área e fizeram mais uma busca, onde encontraram um papel de pirulito e um acampamento abandonado perto do local onde o corpo estava. Além disso, o seu tênis também foi encontrado, só que ao invés de estar no leito do riacho, ele estava na ponte. E isso indicava que ou ela estava correndo e acabou tropeçando e caindo, ou o culpado teria deixado o tênis ali exatamente para que eles pensassem isso. De que tudo isso não se passava de um terrível acidente. À medida que a investigação saiu de um caso de desaparecimento para um caso de homicídio, as autoridades locais acharam melhor cancelar as celebrações de Halloween, afinal eles não sabiam quem era o culpado e não sabiam se ele iria procurar outra vítima. Então, no dia 31 de outubro, ao invés de ter toda aquela alegria e celebração, boa parte dos moradores se juntaram para participar de uma processão silenciosa à luz de velas em homenagem à Shona. E no mesmo dia, o resultado da necrópsia saiu. Com base nela, a causa de morte de Shona Ho foi dada como um trauma contundente severo na cabeça e no peito, por conta da queda de 10 metros. E o mais triste e desesperador é que após cair, ela continuou viva por mais 30 minutos, agonizando de dor. A necrópsia também revelou que ela havia sido abusada sequentemente e foram encontradas amostras de fluido seminal em seu colão. E como ela tinha ranhões em seus joelhos, os investigadores presumiram que a primeira parte do crime aconteceu no local onde ela teria sido mantida em cativeiro. Como a gente sabe, o corpo foi encontrado após o local ser vasculhado, então em um momento não tinha nada, mas no dia seguinte lá estava o corpo, indicando que, obviamente, Shona não havia sido assassinada lá e sim em um outro local. Agora, sem nenhuma dúvida de que havia sido um caso de homicídio, os investigadores precisavam descobrir quem era o culpado. E o que acontece? Nos 15 meses anteriores ao desaparecimento de Shona, tinham acontecido outros três homicídios em Oil City, onde os culpados sempre haviam sido um membro da família. E, infelizmente, nós sabemos que na grande maioria dos casos não é um desconhecido e sim alguém que você conhece e, às vezes, conhece muito bem. Ou seja, os detetives tiveram que ir por essa linha de raciocínio que é extremamente triste e devastadora, mas é necessária. O primeiro passo foi pedir que os homens da família dessem amostra de DNA para que eles fossem descartados como suspeitos. E quando chegou a hora do irmão de Shona, de apenas 12 anos de idade, Lucy disse que não, que isso aí já era demais. Ela não queria que isso causasse um trauma no seu filho. Mas o mais incrível é que ele disse que não tinha problema e que, na verdade, ele queria ajudar, porque ele queria encontrar a pessoa que machucou a sua irmã. Felizmente, nenhuma das amostras foi compatível com a amostra que tinha sido encontrada no colão de Shona. E, graças a Deus, porque eu acho que, se fosse, esse caso seria ainda mais triste do que ele já é. Obviamente, esse foi apenas o começo. E, então, após descartarem membros da família, eles começaram a pegar amostras de professores, pais de coleguinhas, sei lá, todo mundo que tinha algum tipo de contato com Shona. Eles pegaram amostras de DNA e fizeram a comparação. E, mesmo assim, nada. E, no dia 16 de novembro, o Rotary Club de Oil City ofereceu uma recompensa de 500 dólares por qualquer informação que levasse à prisão do assassino de Shona. Mas, um ano se passou e ainda não tinha nenhuma evidência e nenhuma pista que levasse à solução desse caso. E, infelizmente, ele começou a esfriar. Porém, antes disso, os investigadores estavam ali tentando fazer de tudo pra solucioná-lo. Então, eles ficaram de olho em um homem chamado Bill Crabtree, que, por sinal, tinha sido o homem que havia encontrado o corpo de Shona. E mais, ele também dirigiu um carro vermelho e a polícia achou bem estranho que ele estivesse lá de Buenas, no exato local onde o corpo dela foi encontrado. Sendo que, como eu falei pra vocês, era uma área muito mais adentro da floresta. Não era tipo, ah, tô dirigindo aqui na estrada, aí pronto, via ponte. Não era assim. Eu até tentei procurar no Google Earth pra ver se eu achava pra mostrar mais pertinho pra vocês, só que não dá, porque é bem lá dentro mesmo, onde tem tudo verde. Aí, se atravessa a ponte pra um verde, aí se atravessa a outra ponte, tem mais verde. É tipo assim, mato. E não tinha nenhum motivo aparente pra ele estar lá. Nisso, eles conseguiram um andado de busca para o seu carro e para a sua casa e revistaram tudo, mas não encontraram nada. A única coisa que eles tinham contra ele, entre muitas aspas, era o fato de que ele havia encontrado o corpo de Shona. E nada mais. Com isso, a polícia e os detetives começaram a voltar para procurarem pelos homens que tinham as descrições dadas por Dan Payton, que caso vocês não lembrem, era aquele homem que tinha visto todo o sequestro acontecer. E foi então que, a partir daí, os olhos se viraram para um homem chamado Eldred Walker, mais conhecido apenas como Ted Walker. Na época, ele era bem magro e alto e trabalhava em uma pizzaria. O que até aí, tudo bem. Mas o que acontece? Ted era conhecido por ficar pedindo abraços para meninas menores de idade enquanto estava no trabalho. E sim, ele conhecia a Shona. Tanto que ela e as suas amigas costumavam dizer que ele era assustador e faziam de tudo para não cruzarem o seu caminho. E a parte mais interessante é que ele era conhecido por dirigir um carro vermelho. Olha que coisa. Só que, na época do crime, ele estava dirigindo um Chevrolet Monte Carlo de outra cor. E aí, eu vou deixar uma foto aí para vocês de um exemplo de um carro desse tipo, porque caso você seja como eu e não saiba de absolutamente nada de carro, dá para vocês terem um pouquinho de noção. Por conta da sua reputação bem esquisita, estranha e suspeita, ele foi levado para a delegacia, onde foi interrogado, e ele disse que ele não sabia de nada sobre o sequestro e até se voluntariou para dar uma amostra do seu DNA. E não, não era compatível com a amostra que a polícia tinha. Mas lembrem-se desse nome, tá? Porque ele vai voltar mais na frente. O próximo homem a se tornar uma pessoa de interesse era um homem chamado Michael Cousiwellix, que eu acho que é assim que se pronuncia, provavelmente pronunciei errado, mas tá aí escrito na tela para vocês. E ele tinha, sim, um passado, um histórico criminal bem interessante. E a coisa que fez com que ele se tornasse ali o principal suspeito, ou pelo menos uma pessoa de interesse no caso, foi o fato de que no dia seguinte ao dia em que o corpo de Chana foi encontrado, ele meteu o pé e foi embora da cidade sem dar nenhuma satisfação, sem falar com ninguém, até mesmo como se ele estivesse fugindo de algo. Mas, apesar de a polícia ter tentado encontrá-lo, eles não tiveram sorte. A esse ponto, a tensão na cidade de Oil City estava tão alta que ninguém mais sabia em quem eles podiam confiar. Até onde eles sabiam, qualquer pessoa que passasse por eles na rua poderia ser ocupado e poderia estar fingindo uma tristeza apenas para passar despercebido. E, com isso, muitas pessoas começaram a desconfiar do tio de Chana, Keith. Eles achavam bem esquisito que ele estava comandando o grupo de buscas à procura da sobrinha, o que, na verdade, não é nada estranho, mas tudo bem, e que eles encontraram Colan. Obviamente, isso não se passava de rumores. As pessoas estavam tirando essas conclusões da mente assustada delas. E era o famoso, fonte, vozes da minha cabeça. Todo mundo estava 100% paranoico. As crianças não podiam mais andar pela cidade sozinhas, como elas costumavam fazer. E, eventualmente, as mães locais criaram um grupo ou, tipo, um programa chamado Operation Kid Watch, que seria, basicamente, elas se juntarem para que cada uma ficasse de olho nos filhos da outra, para que, dessa forma, eles ficassem em segurança. E, na primeira reunião, mais de 100 pessoas compareceram, incluindo o xerife do condado de Venagons, chamado Gene Price. Ele chegou a dizer que a polícia estava analisando milhares de informações e pistas que haviam surgido nesse período e pediu que os pais tivessem um pouco de paciência durante esse processo. Nessa reunião, vários pais disseram que eles começaram a dar spray de pimenta para suas filhas, ou até mesmo um spray de cabelo, porque seria, tipo, uma versão mais barata. E, quando o Gene Price ouviu isso, ele não gostou nem um pouco, porque, querendo ou não, se a criança podia usar o spray contra o agressor, facilmente, o agressor, que era um homem adulto, poderia pegar aquele spray e usá-lo contra a criança. Basicamente, eles estavam dando mais munição para o criminoso. E, por fim, Gene Price disse que era o suficiente eles apenas ficarem de olho e se comunicarem com seus filhos. No meio tempo, vários cartazes que mostravam o modelo do carro onde se acreditava que Sean havia sido sequestrada foram distribuídos pela cidade, e neles era mostrado um Oldsmobile Omega, vermelho escuro, que havia sido lançado lá no começo de 1980. Depois disso, a polícia recebeu várias ligações com algumas pistas, mas, mesmo após investigarem e vasculharem centenas de carros, nenhum deles era do assassino. E, então, a investigação chegou ao seu segundo ano. Com isso, o Conselho de Oil City, juntamente com Crime Stoppers do Condado de Fernando e também um doador anônimo, eles aumentaram a recompensa de 500 dólares para 11.500 dólares por qualquer informação que levasse à prisão do suspeito. E, mesmo que isso fosse uma quantidade bem alta para uma cidade pequena, onde o custo de vida era muito barato e, também naquela época, ninguém apareceu e eles continuaram nesse estado de limbo, onde eles não iam nem para frente e nem para trás. Sem a solução e sem um suspeito forte nesse caso, o Halloween ficou diretamente ligado e conectado ao caso de Shona. E, por conta disso, o Conselho da Cidade oficialmente proibiu a prática do Travessuras ou Gostosuras, onde as crianças iam de porta em porta pedir doces. Um tempo depois, o FBI divulgou um perfil criminal. Nesse perfil, dizia que o assassino de Shona Ho provavelmente era um homem branco de tamanho médio, que provavelmente estava na faixa dos 20 anos de idade e trabalhava em um emprego simples, além de ter o seu próprio carro. Já em relação ao seu comportamento, ele teria que ter mudado bastante após o crime. Ele poderia ter tirado o fogo do trabalho sem um motivo aparente, aumentando o seu consumo de bebidas alcoólicas ou de substâncias ilícitas e passou a ficar bem obcecado com todas as notícias sobre o caso e a investigação. Quando esse perfil foi divulgado ao público, as autoridades pediram ajuda à comunidade para que eles ficassem de olho caso eles percebessem que alguém estava agindo fora do comum ou que tivesse mudado o seu comportamento logo após o desaparecimento de Shona, como por exemplo, evitando encontros sociais ou até mesmo arranjando brigas simplesmente do nada e ficando mais agressivo. E outra coisa que o perfil dizia era que era bem provável que essa pessoa tivesse cometido outro crime parecido antes, mas que não dava para saber se ele iria cometer novamente. E a partir daí, as coisas começaram a dar uma andada. Bem devagar, passo de tartaruga, mas era melhor do que ficar estagnado. Em julho de 1995, a polícia de Oil City recebeu um relatório de uma tentativa de sequestro que tinha acontecido na East Second Street e, nesse caso, a vítima era uma mulher de 22 anos de idade que tinha sido seguida por um homem após sair de um bar. Em algum momento, ele tentou colocá-la dentro do porta-malas, mas como ela resistiu, ele simplesmente desistiu, entrou no carro e foi embora. Felizmente, a mulher não teve nenhum ferimento grave. Eu acho que ele chegou a bater a cabeça dela, mas tirando isso, estava tranquilo. Mas ela conseguia se lembrar das descrições desse homem. E acontece que essa pessoa, assim, estava bem familiarizada, né, com a polícia? Todo mundo da delegacia o conhecia. Naquela época, tinham dois irmãos que eram bem conhecidos e tinham, assim, um extenso histórico criminal. Eles se chamavam Timothy e James O'Brien, mais conhecidos apenas como Tim e Jim. Mas, pra não ficar confuso e ser Tim e Jim, Tim e Jim, eu vou falar Tim e James. Ambos tinham vivido em Oil City a vida toda e, quando eles não estavam atrás das grades, eles trabalhavam em fábricas ou se envolviam em serviços de jardinagem. E, de acordo com seus colegas de trabalho, toda vez que os irmãos estavam por perto, eles ficavam com medo e até ansiosos com a possibilidade de eles explodirem de tanta raiva e começarem a ser violentos sem motivo nenhum. Definitivamente, não eram as pessoas mais agradáveis do mundo. Nem de longe. Na época, os irmãos estavam na faixa dos 20, 20 e poucos anos de idade. E eles já tinham cometido, assim, de tudo. Mas, a grande maioria dos seus crimes envolviam crimes pais contra adultos e crianças. E, como sempre, quando tem uma dupla, sempre tem o líder e o obediente, né? O mais submisso. E, nesse caso, o líder era James O'Brien, considerando que Tim tinha algum problema de dificuldade de aprendizado e algum problema de saúde mental. Só que nós sabemos que, na tentativa de sequestro da mulher de 22 anos de idade, apenas tinha um culpado. E, como na época, Tim O'Brien estava preso após oferecer álcool para o menor de idade e depois se aproveitar da situação para tirar fotos completamente inapropriadas, nesse caso, o culpado e o responsável pela tentativa de sequestro era James, que foi positivamente identificado. Então, ele foi condenado há muito tempo atrás das grades, após o juízo declarar como uma ameaça à sociedade. Pois é. Foi exatamente por conta desse histórico terrível que os irmãos começaram a ser considerados como suspeitos nesse caso, no caso de Shona, mas tinha algumas coisas que iam contra essa teoria. A primeira delas era que, de acordo com as características fornecidas por Dan Payton, o homem que havia sequestrado Shona era alto e magro e nenhum dos irmãos O'Brien era dessa forma. Quer dizer, não era magro, mas eu acho que os dois eram altos. E a segunda, e mais importante, era que na época do sequestro, ambos estavam atrás das grades. E, realmente, com esse álibi não tem nem como falar alguma coisa, né? Mais sólido que isso, só dois disso. E, infelizmente, novamente, as autoridades se depararam com um bloco de pedra, de gesso, de cimento do maior beco sem saída que existe. Pelos próximos anos, no dia 27 de outubro, os moradores de Ohio City faziam a vigília à luz de velas e percorriam todo o trajeto que Shona havia feito no dia de sua morte. E a polícia sempre mantinha um site atualizado com as novas pistas e novas informações para que o caso não caísse em esquecimento. Foi um momento de muita tristeza em toda a cidade e, infelizmente, cinco anos após a descoberta do corpo de Shona, outra tragédia atingiria a Ohio City, antes mesmo que eles conseguissem se recuperar da primeira. No dia 29 de outubro de 1997, uma menina de apenas quatro anos de idade, chamada Shanae Freeman, simplesmente desapareceu. Nesse dia, ela estava brincando com seus amigos, Christian e Tiffany, em uma área perto do Conjunto Habitacional Foreign Court, quando Christian se machucou e foi correndo para dentro de casa para pedir ajuda à mãe. Mas, quando ele voltou, Shanae não estava mais lá e Tiffany disse que ela tinha sido levada por um homem vestido de preto. A notícia do sequestro rapidamente percorreu toda a cidade e, como havia acontecido perto do Halloween, assim como o caso de Shona, todo mundo começou a imaginar que o seu assassino havia voltado. Com isso, cem voluntários se juntaram para procurarem por Shanae, que na época do seu desaparecimento estava vestindo um vestido branco com mangas compridas, meias brilhantes, tênis branco e o cabelo estava preso em uma trança com laços vermelhos e roxos. Chegou um ponto em que as pessoas estavam muito desesperadas porque estava muito frio e ela não estava com casaco, então, querendo ou não, eles ainda tinham esperança de que ela estivesse viva a esse ponto, mas não demorou muito tempo até que a polícia encontrasse o principal suspeito, que era um jovem de 17 anos de idade chamado Nicholas Bowen. De acordo com várias testemunhas, ele foi visto brincando com as crianças naquele mesmo dia depois de ter sido suspenso da escola por algum motivo. E ele estava usando roupas pretas. E mais, ele também estava acompanhando todas as buscas e nós sabemos que muitos assassinos gostam de participar dessas etapas para sentirem ainda mais prazer com toda a situação. Ele até chegou a abraçar a mãe de Shanae e disse que ela não precisava se preocupar. Mas, logo em seguida, ele parecia estar muito ansioso e decidiu voltar para casa. Claramente, nada disso prova que ele era o culpado, então, a polícia chamou ele para depor e para o choque de todo mundo. Ele confessou absolutamente tudo. Após sequestrar a Shanae, ele a levou até a floresta, onde a agrediu e a jogou em uma ravina. E como nessa queda ela ficou muito machucada, ele entrou em pânico e então começou a jogar a terra e várias folhas como uma forma de esconder o seu corpo. Depois de confessar, ele levou a polícia até o corpo de Shanae e ele foi acusado pelo assassinato. Ele chegou até a ser considerado como suspeito no caso de Shana, visto que os casos eram parecidos. Mas, como na época do assassinato de Shanae só tinha 12 anos de idade, não tinha como ser ele. Eu sei, existem vários assassinos que são crianças, mas ele não tinha um carro, muito menos uma habilitação. E no caso do sequestro de Shanae, ele precisava dos dois. E tudo isso, querendo ou não, foi apenas mais um soco no estômago da família de Shana, porque, querendo ou não, eles criaram uma certa esperança de que o assassino havia sido encontrado e ela teria justiça. Mas, esse não era o caso. Pelo menos, não nesse momento. Mais tarde, em 1997, um homem de 32 anos de idade chamado Richard Dobbs e a sua esposa Diane, de 30, foram acusados de mais de 200 crimes sexuais contra três enfermeiras que eles tinham contratado para cuidarem de seus filhos. Sendo que uma tinha paralisia cerebral e o bebê tinha problemas respiratórios. Mas, quando as babás chegavam na casa, elas eram forçadas a participar das fantasias doentias que eles tinham. No fim, Richard foi condenado a 15 acusações de agressão e Diane por assédio. Pouco tempo depois da sentença do marido, Diane chegou a dizer que tinha mentido sobre o álibi na noite do assassinato de Shana. Na época do crime, eles moravam apenas 13 quilômetros de distância da casa da família de Shana. Mas, quando questionaram sobre isso, Richard disse que não sabia de nada desse caso e o seu DNA não era compatível com o DNA que a polícia tinha encontrado no Colan. 3 anos antes, em 1994, uma nova lei foi criada chamada Lei Megan. Ela foi criada após o assassinato de uma menina de 7 anos de idade chamada Megan Kenka, que morava em Nova Jersey. E essa lei era muito importante. Só depois dela que os agressores sexuais tinham que fornecer os seus dados para um banco de dados, para que dessa forma as autoridades ficassem de olho neles e em seus passos. O que, sinceramente, deveria ter em todos os lugares. Ah, e em casos de agressores de alto risco, as comunidades para onde eles se mudavam também recebiam certo aviso para que eles soubessem quem eram seus vizinhos e, com base nisso, tomassem as medidas de segurança possíveis para que os seus filhos não andassem sozinhos, sendo que, né, tinha um agressor ali na mesma rua que eles. E uma coisa que eu já falei em alguns casos mais antigos do canal é que eu simplesmente não entendo como esse tipo de criminoso pega umas sentenças tão leves e tão brandas que, pouco tempo depois, eles estão lá fora, de boa, porque eles tiveram um bom comportamento na prisão. E eu vou repetir, porque eu já falei isso milhares de vezes, eles têm bom comportamento na prisão porque o tipo de vítima que eles querem, que são crianças, não estão lá dentro. Porque assim que eles saem, eles geralmente, 90% dos casos, voltam a atacar. Excedi aqui um pouco, então vamos voltar para o caso. Foi durante esse período que a mãe de Shana, Lucy Brown, conseguiu verificar os registros de Oil City e descobriu que tinham 20 agressores pais morando muito perto dela. Se ela soubesse disso antes, nunca que ela deixaria sua filha de 11 anos andar sozinha, porque até aquele momento ela achava que morava em um lugar tranquilo com uma comunidade super confiável. Em 1998, o principal detetive do caso se aposentou e um policial de patrulha chamado Rick Graham foi promovido a detetive. Desde o primeiro momento, ele focou toda a sua atenção no caso de Shana Ho e se esforçou ao máximo para que encontrasse o assassino. E amigos, ele foi a fundo. Mesmo que na época ele tivesse 72 casos que ele tinha que investigar, ele passava todas as noites lendo e relendo o caso de Shana para ver se ele conseguia ver alguma coisa que o detetive da época não havia visto. E ele viu. Ele encontrou uma coisa extremamente importante. Mas antes disso, depois de assumir o caso, ele entrou em contato com o tão famoso Robert Ressler, que basicamente é um dos criminal profilers mais famosos do mundo. E foi ele quem sugeriu que Shana tivesse sido sequestrada por mais de uma pessoa. Ele chegou a mencionar o relato de Dan Payton, onde ele havia presenciado todo o sequestro, mas que em momento nenhum viu o sequestrador entrando no carro. E isso poderia indicar que ele havia entregado Shana para outra pessoa que estivesse no carro e ele foi embora a pé. O próximo passo do detetive Graham foi verificar as fotos da necrópsia. E nesse momento ele encontrou uma coisa um tanto quanto interessante. Ele percebeu que na bochecha de Shana tinha uma marca de uma impressão parcial de um sapato, só que no relatório da necrópsia não tinha nenhuma menção em relação a isso. E agora com essa super nova informação ele levou essas fotos para um novo legista super renomado para que ele tirasse aquela dúvida se essa teoria dele de que era um sapato realmente era verdade ou não. E o legista confirmou que realmente, 100% de certeza, ali era uma marca de sapato. Com isso, todas as pistas foram reexaminadas e como agora os testes de DNA já tinham avançado bastante, as autoridades começaram a considerar a possibilidade de que o DNA encontrado no colão de Shana pudesse ter sido transferido independentemente do seu assassinato. E eles precisavam ter 100% de certeza que esse não era o caso. Para isso, o detetive Graham pediu que fosse feita uma análise entre duas amostras de DNA. Uma delas era a do colão e outra era uma que também havia sido feita dentro da boca de Shana com o cotonete, que até então, pasmem, não havia sido feita nessa análise entre as duas para ver se era igual. E sim, batia perfeitamente. E isso provava que de quem quer que fosse esse DNA, era o assassino. E novamente, com todo o avanço da tecnologia e dos testes de DNA, Rick, sinceramente, eu amo esse cara. Sabe quando tem, assim, uma pessoa que realmente você vê que quer solucionar um caso? A gente ama Rick Graham. Ele é perfeito. Mas, enfim, o que ele fez? Ele pediu que fosse coletado o DNA novamente de todos os suspeitos do caso. No final de 2001, o detetive também estava investigando um roubo violento que não havia sido solucionado. E isso fez com que ele fosse interrogar um possível suspeito que estava na prisão do condado de Venango. E adivinha quem era? Timothy O'Brien. Sim, ele voltou. Nesse momento, os dois irmãos O'Brien estavam presos, só que por motivos diferentes. E como agora era parte do procedimento normal pedir a amostra de DNA de cada pessoa que estivesse presa, o detetive Rick chegou lá e pediu, né, essa amostra pra Timothy, já com a intenção de testá-lo no caso de Shona. Para a surpresa dos investigadores, o DNA não era compatível. Só que lá no fundinho, sabe quando você tem uma pulga atrás da orelha, uma certa intuição? Então, Rick Graham tinha isso e ele tinha certeza que os irmãos estavam envolvidos, sim, nesse caso. E mais tarde, conversando com um agente de liberdade condicional, esse agente também tinha a mesma opinião que o Rick. Ué, mas os irmãos não estavam presos no momento do crime? Ou será que não estavam? Então, foi aí que o detetive Graham decidiu dar uma verificada. Até aquele momento, ele apenas tinha confiado que o detetive anterior tinha feito isso, só que ele não tinha feito isso. E como quem não quer nada, o detetive foi lá e verificou essa informação. Apesar de os irmãos realmente terem sido presos naquela época, no dia do sequestro, eles estavam livres, leves e soltos. Acontece que eles tinham pagado a fiança e isso mudava tudo. Como o detetive Graham foi transferido para a nova unidade pouco tempo depois, ele acabou sendo retirado do caso de Shona. Mas, antes de fazer a transferência, ele pediu que um de seus colegas visitasse James O'Brien no centro correcional estadual de Mercer, só pra pegar ali uma amostra do seu DNA, pra que eles conseguissem testar essa teoria pela última vez. E sim, isso foi feito. Mas, antes mesmo que o resultado chegasse, o caso teve uma enorme reviravolta. No dia 9 de janeiro de 2002, um ex-companheiro de cela de Tim chegou a dizer que, durante um jogo que eles estavam jogando ali, acho que um jogo de baralho ou algo do tipo, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, Tim O'Brien confessou todo o crime. E, de acordo com ele, ele disse que havia colocado o corpo no porta-malas e, depois, o jogado da ponte. E, em fevereiro, o teste de DNA ficou pronto. E, adivinha? A amostra de Tim O'Brien era compatível com o DNA encontrado no colan de Shona. Pra gente, pronto, é isso. Caso solucionado, fecha o arquivo, beijo. Mas, as coisas não funcionam exatamente assim. Apesar disso provar que Tim O'Brien estava ligado no que quer que tivesse acontecido com Shona Hull, isso não provava que ele, especificamente, era o assassino. E, querendo ou não, o relato de um ex-presidiário acaba não sendo 100% confiável, porque ele pode apenas estar inventando aquilo pra conseguir uma sentença menor ou algum tipo de privilégio dentro da prisão. E ainda tinham algumas coisas que não estavam batendo. Nem Tim e nem James batiam com a descrição dada pela testemunha, que viu todo o sequestro, e nenhum dos dois dirigia um sedão vermelho. Então, ao que tudo indicava, tinham três pessoas envolvidas no caso. Mas, quem diabos era a terceira pessoa? Lembram de Ted Walker? Aquele cara esquisitão que trabalhava em uma pizzaria e ficava pedindo abraços para crianças menores de idade? Então, ele também voltou. Que alegria. Além de conhecer a Shona, lembrem-se disso, os irmãos O'Brien também tinham ficado na casa dele exatamente no momento do crime. Lá atrás, quando o Ted foi investigado pela primeira vez, ele realmente tinha um carro vermelho, mas que disse aos investigadores que aquilo ali era apenas um de seus projetos e que ele não estava funcionando. Mas, ao invés de confirmarem isso, os policiais confiaram em sua palavra e seguiram para a próxima pista. Pelos próximos anos, Ted Walker foi interrogado diversas e diversas e diversas vezes, mas ele sempre mudava alguns pequenos detalhes na história e parecia como se ele estivesse ensaiado. Então, quando ele voltou a ser um suspeito em 2002, novamente, ele foi chamado para o interrogatório e, dessa vez, ele foi informado sobre a amostra de DNA e sobre os depoimentos que colocavam os irmãos O'Brien no meio desse crime todo. E, como sempre, Ted mudou a sua versão mais uma vez, como sempre, e ainda teve a pachorra de dizer que, provavelmente, ele havia acolhido pessoas muito ruins, que, no caso, seriam os irmãos O'Brien, e que eles teriam feito algo terrível. E não para por aí. Ele chegou a admitir que, na época do desaparecimento barra assassinato de Shauna, ele e os irmãos O'Brien decidiram que eles queriam testar a incompetência da polícia de Oil City pregando uma peça neles. E o jeito que eles fariam isso seria sequestrando uma criança em frente a alguma testemunha durante Halloween e, então, ficariam só observando enquanto os policiais iam de um lado para o outro completamente desesperados. Como, de acordo com o Ted, eles não queriam assustar a criança, eles escolheriam alguém que eles conheciam para que fosse mais fácil atraí-la, e depois de causarem todo o caos na cidade inteira, eles devolveriam a criança em segurança. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Enquanto os detetives estavam construindo o caso contra Ted Walker e os irmãos O'Brien, eles receberam a informação de que uma pessoa havia ligado para o corpo de bombeiros e informado a eles que Ted estava queimando alguma coisa no seu quintal e que ele acreditava ser um colchão. imediatamente, eles conseguiram mandá-los de busca e no dia 14 de março de 2002, eles foram até a casa de Ted que ficava na Avenida Laurel e fizeram a busca no local acreditando que Shona teria sido mantida em cativeiro lá dentro. Mas, infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência. A ideia era manter tudo isso em sigilo, mas como eles moravam em uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo queria saber o que estava acontecendo na vida de todo mundo, rapidamente, os jornais locais começaram a divulgar o caso juntamente com a foto de Ted Walker. E sabe quem viu isso? Dan Payton, a principal testemunha do caso. E assim que ele viu a foto de Ted no jornal, ele ligou para a polícia e disse que tinha 90% de certeza de que aquele homem era um homem misterioso que ele havia visto sequestrando Shona 10 anos antes. E lá foram eles mais uma vez interrogar Ted. Só que dessa vez ele finalmente confessou que no dia 27 de outubro ele se aproximou de Shona enquanto ela estava no caminho de volta para casa e então com uma forma de tentar se aproximar dela e fazer com que ela ficasse mais tranquila ele perguntou sobre os biscoitos que o grupo de escoteiras vendia para ver se ela tinha com ela e antes mesmo que ela pudesse entender mais ou menos o que estava acontecendo ele a carregou e a entregou para Tim O'Brien. Depois disso ele voltou para casa para esperar pelos irmãos e poucos minutos depois lá estavam eles com a menina. De acordo com o Ted ele só não contou tudo isso muito tempo antes porque os irmãos haviam ameaçado a vida do seu filho. Vocês acreditam nisso? Por que eu não? No dia 19 de março a polícia foi conversar com o James e então eles lhe falaram sobre o DNA dele que batia com a amostra de DNA que eles tinham do colão de Shona e adivinha o que ele disse? Tudo bem não vou sentar aqui e negar o que vocês já sabem. A audácia. Pelos próximos meses a polícia continuou trabalhando nesse caso para deixá-lo ainda mais forte para que não tivesse a menor chance de que esses homens não fossem considerados culpados e continuassem livres. E enquanto isso pasmem ou não Timothy O'Brien foi acusado de outros dois crimes sexuales contra crianças. Sendo o de uma menina de seis anos que aconteceu em 1999 e de um menino de 11 anos que aconteceu em 2000. Por conta disso ele foi condenado de 33 meses a cinco anos de prisão o que sim é extremamente baixo e ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e tendências pedófilas sendo oficialmente rotulado como um predador sexual muito perigoso. E o julgamento no caso de Shauna Ho aconteceu dois anos depois começando no dia 3 de julho de 2004. Ambos os irmãos foram presos e acusaram de assassinato em primeiro e segundo grau abuso sexual e sequestro. E o nosso queridíssimo Teddy Walker teve a cara de pau de dizer o seguinte Ele mente que nem sente Depois disso ele continuou dizendo que era inocente que não tinha nada a ver com nada disso e que se algum dia admitiu a culpa foi porque ele foi coagido pela polícia E mais ele também disse que não respeitava ninguém que fosse capaz de machucar uma criança Mas no dia seguinte ele aceitou um acordo judicial onde ele se declarava culpado de assassinato em terceiro grau em troca do seu depoimento contra os irmãos O'Brien e no fim ele foi condenado de 20 a 40 anos de prisão Então vamos falar o que teria acontecido com Shauna naquela noite Novamente de acordo com Teddy Walker Então não confiem aí 100% acho que dá pra gente ter uma boa ideia mas ele sempre vai dizer que ele não está tão envolvido quanto ele estava Como eu falei o plano inicial era sequestrar uma criança pra fazer ali um trote com a polícia pra ver a incompetência deles na hora de tentar solucionar o caso e então eles escolheriam a criança que eles conheciam porque seria mais fácil e ficariam com ela por apenas 10 a 15 minutos antes de liberá-la devolvê-la pra sua casa e depois voltariam para sua rotina como se nada tivesse acontecido Inicialmente eles iriam pegar um amigo do filho de Ted só que eles acabaram decidindo pegar a menina porque seria mais fácil e também causaria mais pânico e mais desespero na cidade de Oil City só que com o passar dos dias a cada vez que se aproximava ali do dia mais ou menos que eles haviam decidido os irmãos O'Brien estavam falando sobre o sequestro de uma forma muito mais empolgada do que eles estavam antes então na noite de 27 de outubro Ted foi até uma loja de conveniência chamada A Plus onde ele iria comprar café e cigarro quando se deparou com os irmãos em um Chevrolet Chevette vermelho que ele tinha mas que ele não tinha emprestado nisso ele seguiu os dois e eles pararam na interseção das ruas West First e Reed e quando os O'Brien saíram do carro eles falaram que queriam que o sequestro acontecesse naquela noite e que sinceramente eles estavam 100% nem aí em qual criança eles pegariam poderia ser qualquer uma que pra ele já estava de bom tamanho e foi exatamente nesse momento que Shauna passou por eles após o sequestro Teddy voltou pro seu carro e quando ele deu a volta os irmãos já tinham ido embora o próximo passo para Teddy foi passar em uma padaria para comprar café e pão porque aparentemente quando ele passou na A Plus ele não comprou nada que ele queria porque ele encontrou os irmãos e aí aconteceu tudo aquilo e então ele voltou para casa e poucos minutos depois os irmãos apareceram com Shauna e a levaram para o andar de cima e enquanto isso Teddy estava lá tranquilamente de buenas fazendo o jantar do seu filho de acordo com ele até esse momento ele ainda achava que o plano era devolver Shauna em segurança depois de alguns minutos mas em um certo momento ele a ouviu chorando e imediatamente correu para o quarto onde eles estavam e ordenou que os irmãos saíssem de sua casa mas a resposta que ele teve não foi a mais agradável sim mandou ele cuidar da própria vida e se preocupar com o próprio filho por algum motivo que ninguém sabe o porquê Teddy teria pegado seu filho saído da casa depois voltou em alguns minutos só que ao chegar ninguém mais estava lá incluindo Shauna só que assim obviamente os detestives não acreditaram totalmente nessa versão eles percebiam que Teddy estava tentando manipular ali a história para parecer que ele fosse inocente e que acabou entrando nessa situação sem ter a menor ideia porque ele nossa ele era assim um cara realmente muito legal que só queria causar pânico na cidade né assim realmente complicado enquanto na realidade ele participou ativamente de tudo assim como os irmãos O'Brien mas é aquilo isso era melhor que nada pelo simples fato de que todo o caso já era muito conhecido no condado de Venangle e tanto Teddy quanto os irmãos O'Brien também eram bem conhecidos e tinham uma reputação assim terrível o julgamento teve que acontecer em uma outra cidade né em um outro condado no caso e enquanto os julgamentos de Timothy e James O'Brien aconteceriam juntos o de Teddy Walker aconteceria separado o julgamento dos irmãos começou em outubro de 2005 e quando Teddy foi chamado para depor o que ele fez ele mudou a sua história mais uma vez é né como ele sempre fazia uma pessoa realmente assim bem confiável antes na versão que eu acabei de contar para vocês ele falou que tinha chegado em casa e que depois os irmãos O'Brien chegaram com Shona só que nessa segunda vez no tribunal ele falou que ele chegou após comprar o café e o pão e então o seu filho disse que os irmãos tinham chegado com alguém a defesa chegou a argumentar que a única pessoa responsável pelo abuso sexual sequestro assassinato tudo era Teddy e que em momento nenhum ele teve que comprar pão e café eles acreditavam que Teddy tinha esperado Shona sair da igreja que tinha acontecido a festa do Halloween e então quando ela se separou da sua amiga ele se aproveitou da oportunidade e a sequestrou e como resposta a isso Teddy disse que isso era tudo uma grande mentira que ele nem conhecia Shona e que não tinha nada a ver com isso porém tinham vários testemunhas que podiam confirmar que ele conhecia sim e que o seu filho já tinha até brincado com ela e essa próxima parte aqui vocês vão ter que se segurar para vocês não explodirem de raiva eu até esqueci de avisar que esse caso seria um daqueles é um daqueles na parte onde a defesa tinha que argumentar e explicar ali o porquê que o seme de James O'Brien estava no corpo na roupa enfim de Shona eles disseram que naquele mesmo dia no dia do sequestro James havia tido relações situais com uma mulher chamada Heather que ele havia conhecido em um bar e então uma coisa levou a outra quando eles viram opa estavam sem roupa fazendo tudo aquilo então quando o Teddy colocou Shona na cama para fazer o que quer que ele quisesse o DNA de James teria se transferido para a roupa dela e a roupa mais tarde foi usada para colocar em sua boca como forma de silenciá-la então essa seria a explicação do porquê que o seu DNA estava no Colan e na boca de Shona só que essa explicação não faz muito sentido porque se fosse esse caso de transferência o que pode acontecer não teria apenas o DNA de James teria também o DNA de Heather que eu não sei se esse é o nome verdadeiro dela mas é como ela é chamada e também o de Ted já que ele seria ali o responsável pelo abuso e não não tinha já em relação a Timothy O'Brien realmente não tinha muita evidência física concreta ali que pudesse dizer que ele estava envolvido além do relato lá do seu ex-companheiro de cela e dos relatos de Ted mas independente disso após 17 horas de deliberação o júri chegou ao veredito ambos os irmãos eram culpados de assassinato em segundo grau assassinato em terceiro grau sequestro e conspiração criminal para cometer sequestro mas foram considerados inocentes de assassinato em primeiro grau que no caso é quando tem uma premeditação e de abuso sexual isso não quer dizer que eles não premeditaram ou fizeram outras coisas apenas que não tinham evidências fortes o suficiente para que eles fossem condenados por isso e ambos foram sentenciados à prisão perpétua quando o juiz Oliver Loeber falou as sentenças ele disse o seguinte o mundo era um lugar melhor por causa de Shona e o mundo será um lugar muito melhor sem vocês andando livremente novamente a conduta dos réus ultrapassou em muitos os meios necessários para cometer esses crimes a vítima não precisava ter sido morta e isso foi feito na tentativa de encobrir as coisas terríveis que foram feitas com ela e impedir que ela identificasse seus sequestradores o ato de jogar essa jovem vítima de uma ponte ferroviária infligiu a essa criança um terror e horror que foram muito além da violação típica de ato sexual deviante involuntário e conspiração criminal para cometer sequestro que crueldade extrema foi jogar uma criança viva na ponte para as pedras abaixo que maneira horrível para qualquer pessoa morrer especialmente uma criança jovem acreditamos que ambos os réus são predadores extremamente perigosos e precisamos proteger a sociedade de ambos o máximo possível portanto impusemos sentenças consecutivas nesse caso no caso de haver alguma mudança na lei que os tornasse elegíveis para a liberdade condicional pelo crime de assassinato de segundo grau acreditamos certamente que qualquer sentença menor depreciaria a gravidade desses crimes e seus efeitos desastrosos no dia seguinte foi a vez de Ted Walker lembram que ele tinha aceitado lá o acordo onde ele se declarava culpado então ele decidiu entrar com um pedido para retirar sua confissão porque ele acreditava que o júri o consideraria inocente só que ele já tinha feito o acordo então seu pedido foi negado obviamente e ele foi condenado de 20 a 40 anos de prisão finalmente o caso de Shanna Hall foi solucionado mesmo que após 13 anos e os seus assassinos estão dentro da prisão e eu espero que eles apodreçam lá dentro e 3 anos depois em 2008 Oil City conseguiu seguir em frente nesse ano uma menina de apenas 10 anos de idade chamada Elizabeth Rose foi até o conselho municipal de Oil City com a petição com 175 assinaturas pedindo que o Halloween fosse descancelado aparentemente as crianças podiam pedir doces ou travessuras durante o dia mas Elizabeth fez toda uma lista dizendo os motivos pelo qual a comemoração tinha que acontecer à noite um dos motivos era porque a decoração ficava muito mais legal no escuro e o outro era o fato de que boa parte das pessoas estão trabalhando durante o dia então elas não ficam em casa e consequentemente não distribuem os doces no fim a votação foi unânime e no dia 31 de outubro de 2008 a proibição foi suspensa e pela primeira vez em 16 anos as crianças de Oil City puderam sair pelas ruas fantasiadas e curtir toda a tradição e como a boa curiosa que eu sou eu pesquisei onde estão os culpados hoje em dia acontece que L.J. Walker ou Ted Walker morreu na prisão ano passado em 2022 por causas naturais e caso isso não tivesse acontecido ele teria direito à liberdade condicional em 2024 já os irmãos O'Brien eles continuam presos e permanecerão dessa forma em relação a família de Shona não se tem muita informação na internet mas parece que eles se mudaram e não moram mais em Oil City mas ano passado teve memorial de 30 anos em memória de Shona onde a sua mãe pediu que as pessoas levassem uma pedra pintada de roxo que era a cor favorita da filha com certeza essa é uma dor que eles vão ter que levar pelo resto da vida mas é bom saber que pelo menos esse caso foi solucionado e que ela teve um pouco de justiça é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal principalmente nesse Halloween porque dá muito trabalho então se vocês puderem ajudar nisso eu agradeço muito e caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal aconteceu com você com a sua família até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeianoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia noite então é isso até amanhã